Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Dicas Tip. Hoje eu vou ensinar para vocês como que faz um suporte para celular. Sabe quando você quer utilizar o seu celular e aí você coloca ele assim, em cima de uma bancada, de uma mesa, às vezes você está fazendo outra coisa e quer deixar ele encostado em alguma coisa para assistir e ver alguma coisa, só que às vezes ele fica derrapando. Isso aqui é só um exemplo, só para vocês verem. Você encosta ele em qualquer outra coisa, só que ele derrapa e fica escorregando. Então hoje eu vou ensinar para vocês como que faz um suporte para colocar esse celular e ele vai ficar bem firme e bastante interessante. E para isso você vai utilizar apenas um garfo. Isso mesmo, um garfo. Se você não quiser utilizar um garfo que você tem na cozinha, de repente seja um garfo bom, você vai nessas lojinhas que vendem utilidades e você vai pagar R$1,25 num garfo desse aqui e aí você vai poder utilizar ele da forma que eu vou ensinar agora para fazer esse suporte para colocar o celular em cima da bancada e ele vai ficar bem firme. Lógico que isso aqui é algo improvisado porque hoje você compra algumas capinhas que ele tem aqui, algo que você puxa do lado de trás, puxa tipo um pino e aí você consegue encostar ele assim, só que assim já não dá, entendeu? Geralmente só funciona na horizontal, mas o que eu vou ensinar para vocês aqui hoje como o garfo dá muito certo na vertical e na horizontal. Então vamos para o tutorial. A primeira coisa que você vai fazer quando você pegar o seu garfo é entortar ele um pouco mais aqui. Então você entorta o seu garfo para ele ficar assim. Ele tem que fazer uma curvinha e quanto mais reto ficar isso aqui em cima da bancada, melhor. Se precisar, ajusta na parte da frente também, entorta um pouco a parte da frente para baixo e agora vamos para o próximo passo. O próximo passo é você dobrar esses dois dentes do meio para cima. Pode dobrar eles totalmente e eles vão ficar retos para cima num ângulo de 90 graus. Você pode fazer isso com o dedo mesmo, entortar ele com os dedos, dar um pouquinho mais de trabalho. Ou se você tiver um alicate, lógico que vai facilitar o seu trabalho. E eu vou usar o alicate aqui galera para facilitar mais. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é botar isso aqui para cima. Totalmente para cima. Olha ali para vocês verem como que vai ficando. Deixe ele o mais reto possível num ângulo de 90 graus. Vamos fazer com o outro do meio também. E aí você vai ajustando a curvatura dele com o próprio alicate. Vai apertando aqui em cima, vai ajustando aqui embaixo. E ele vai ficando mais ou menos assim. Lógico que quanto mais no finalzinho, que mais duro ele vai ficar, entendeu? Tentar entortar ele um pouquinho para cá. E depois que ele já estiver mais ou menos na posição que você deseja, você pode pegar os dois de uma vez só. Olha aqui para vocês ele. E ir acertando aqui. E ele vai ficar mais ou menos assim. Os dois tem que ficar paralelos na mesma reta. Beleza? Agora como que você vai fazer para poder colocar o seu celular? Você vai medir aqui uma largura. Você vai deixar de espaço do seu celular junto com a capinha. Porque certamente o seu celular vai estar junto com a capinha. Então após você fazer essa medição, você vem aqui embaixo e dobra esse aqui também. Marcadinho ali, está vendo? Então você tira o celular e agora você dobra esse aqui para cima. Olha ali para vocês verem. Do outro lado você faz a mesma coisa na mesma reta. E aí você vai ajustando, como eu falei para vocês, conforme a necessidade. Olha aqui. Olha aqui como que está ficando. Uma vez que ele estiver assim, você já pode fazer um teste com o seu celular. Vamos colocar aqui para a gente ver. Colocar no meio aqui. Olha aqui. Ele ficou um pouco cambaleando ali. E aí nós vamos ajustar mais um pouco aqui. Ele tem que ficar reto. Ele não pode ficar inclinado para cima. Porque senão, quando colocar o celular aqui, vai fazer peso e ele vai tentar levantar um pouco. Então vamos colocar ele um pouquinho mais para baixo. Inclinar ele um pouquinho mais para baixo. Deixar ele reto. Olha ali. Do outro lado também. E a única coisa que nós vamos inclinar mais para dentro são essas duas pontas agora. Essa já foi. E essa aqui agora. Olha aqui para vocês verem a posição que vai ficar. Vamos fazer o teste novamente. Vou colocar o celular aqui. Não pode ficar muito largo, porque senão o celular fica jogando e não fica na posição que você deseja. Olha ali. Pronto. Mas ele ainda está inclinado um pouco para frente. Então nós precisamos inclinar um pouco mais esse garfo aqui. Olha. Olha aí. Olha aí. Vocês podem ver aqui que ele está inclinado para frente ainda. Então nós precisamos inclinar esses dois da frente aqui mais para trás ainda. Vamos lá. E aí você vai ajustando conforme os seus testes. Pronto. 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 Vamos novamente. Pronto. Assim. Agora sim. Agora ele entrou bem justinho. E vamos ver aqui em cima da bancada. Pronto. Olha aí para vocês verem. Olha de lado. Ele não está inclinado para baixo. Certo? Mas você pode ir ajustando conforme a sua necessidade. Se achar conveniente, volta aqui um pouco. Olha aqui para vocês verem como que ficou agora. Agora sim ele ficou bem reto. Pronto para o uso. Isso aqui não vai atrapalhar em nada, galera. Você vai assistir aí o seu conteúdo numa boa. E olha aqui por trás como que fica. Então esse é um suporte para celular quando você precisar usar ele em cima de uma bancada, em cima de uma mesa e você estando com a mão ocupada com uma outra coisa, o seu celular vai ficar assim de boa e você assistindo o seu conteúdo. Se quiser usar ele na vertical também, dá certo. Olha como que ele fica. Então isso aqui é bom também para você colocar um conteúdo para a criança e deixar ela assistindo. Você coloca assim e deixa uma distância que ela não coloque a mão. E aí a criança vai assistindo. Olha aqui para vocês verem que bacana que é. Então é isso aí, utilizando apenas um garfo e fazendo esse procedimento aqui, desse jeitinho aqui, galera. Mais nada. Galera, então é isso aí. Esse é o tutorial de hoje. Um vídeo simples, mas espero que ajude alguém, que seja útil para alguém. Se ainda não for inscrito, se inscreva. Ative as notificações também para receber os novos vídeos que eu venho postando. Deixe um comentário aqui embaixo. Muito obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo tutorial e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho